O cavalo maluco é a vacina do Covid, é a vacina do Covid, é a vacina. O pessoal se distrai enquanto dança, não é? Essa é a ideia. Para além dessa música, já tem outras músicas que vocês já estão a fazer? Sim, sim, sim. Temos duas. Já tem duas? Sim. Qual é a música que vocês vão cantar primeiro? Vamos cantar o Assim Vem. Assim Vem? Sim. Primeiro Assim Vem, depois o Cavalo Maluco? Sim, sim. É isso? Sim. É isso mesmo, não é? Sim. Assim Vem, depois o Cavalo Maluco, não é? Sim, sim. Então fazemos assim. Canta agora pra nós, certo? Vocês vão cantar duas ou uma, quero saber, me expliquem. É uma música. Então vai o Cavalo Maluco. Pode ir, pode ser, pode ser. O Assim Vem é Cavalo, vamos cantar assim. Sim, vamos cantar assim. Mas qual é o título da música? Quero entender. Assim Vem é Cavalo. O remix Cavalo Maluco. Ah, sim, na minha cabeça só tá Cavalo Maluco. É o remix do Cavalo. Ah, ok. Agora sim. Pessoal, Tim Chocoteiro, canta pra nós, música. O que tá escrito por Deus, ninguém apaga. Tim Chocoteiro no comando. Quê tá vendo? Mais um... Pois! Assim vem! Assim vai! Assim vem! Assim vai! Assim vem! Assim vem! Vem! É Cavalo! Sai, Cavalo! Sina, Cavalo! É Cavalo! Eis, E assim vem de cavalo, e assim vai de cavalo E assim vem, e assim vai, e assim vem de cavalo E assim vem de cavalo, e assim vai de cavalo E assim vem, e assim vai, e assim vem de cavalo Me mostra que você tem bunda, me mostra que você tem bunda Não importa a madeira ou a puta, não importa a madeira Ei, de cavalo, vem de cavalo E assim vem, e assim vai E assim vem, e assim vai E assim vem, e assim vai E assim vem, tudo mal, baixa bem, baixa bem De cavalo fora, mas de cavalo tá onde? O cavalo fuzil, o cavalo fuzil O socoteiro, o cavalo fuzil Baiana e ventos, o cavalo fuzil Ai socoteiras, o cavalo fuzil O gui-naranja O cavalo fuzil O cavalo fuzil